Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se aconchega aqui porque aqui é o canal da transparência da verdade e hoje a gente veio falar de dois pesos e duas medidas, coisa que tá acontecendo demais hoje em dia no nosso jornalismo moderno e tendencioso de alguns canais de imprensa e por isso que a gente tá aqui passando a limpa essa situação. Temos aqui uma primeira notícia pra gente debater, eu quero o seu comentário aqui, tá? Quero saber de onde você tá me assistindo, quero que você deixe o seu joinha e se inscreva aqui no nosso canal que tá chegando aí a 120 mil inscritos graças a você que tá aqui encontrando um Brasil melhor com notícias apuradas, verdadeiras e transparentes no nosso canal. Vamos lá, coloca o Milley na tela pra mim aí, vamos ler o que aconteceu na vida do Milley, uma notícia triste, né? A gente já adianta que é uma notícia triste, muito triste. O Milley, ele anunciou o fim do relacionamento dele com a atriz, estava com ele a campanha toda, né? A Fátima Flores. Então, o presidente argentino disse que a sua agora ex-namorada tem recebido inúmeras ofertas de emprego, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O presidente da Argentina, Javier Milley, anunciou nessa sexta-feira, dia 12, em um post em sua conta no ex-antigo Twitter, que encerrou seu relacionamento com a atriz Fátima Floreza. Milley disse que a sua agora ex-namorada tem recebido inúmeras ofertas de emprego, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, fruto do enorme sucesso profissional, complementou o presidente. Isso somado à complexa tarefa que hoje enfrento e que os argentinos me confiaram nos levou a viver separados, impossibilitando o relacionamento que gostaríamos de ter, apesar do quanto nos amamos, afirmou o presidente argentino. Ele concluiu explicando que, por isso, decidiram encerrar o namoro e manter um vínculo de amizade, dado o que sentimos um pelo outro e quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos. Aí aqui está o pôster do Twitter do ex, né, do Javier Milley. A Fátima Flores é atriz e comediante argentina, além do seu famoso namoro, ela faz sucesso também nos teatros argentinos, principalmente com seus shows onde imita inúmeras pessoas. Ela também participou de programas de TV como Periodismo para Todos, apresentado por Jorge Lanata e Bailando por um Suênio, com Marcelo Tinelli. Então está aí o Milley, de forma madura, encerrando o relacionamento de namoro por conta de questões de agenda, né, o cara não está com tempo para namorar. E ele se colocou à disposição do povo argentino para fazer a diferença e tem feito, tá, eu tenho aí depoimentos de pessoas que foram para a Argentina depois da conquista do Javier Milley à presidência e já falou, Tiago, o nosso dinheiro aqui já não está valendo mais tanto na Argentina, o que para o brasileiro pode parecer ruim, mas para o argentino era uma situação muito calamitosa, né, o dinheiro argentino muito desvalorizado e hoje recuperando a economia, o Javier Milley em pouco menos de, né, quase um ano de mandato aí, nem deu um ano ainda, então o povo argentino gostando das medidas mais comedidas também do Javier Milley, que era um tanto quanto espalhafatoso em algumas declarações, é, o povo está gostando desse Javier mais comedido. Agora, o que pode estar acontecendo é, são distorções, né, porque tudo que a notícia da direita vira bomba especulado de uma forma equivocada às vezes e as notícias que combatem o lado da esquerda às vezes são escondidas, então a gente veio saber como que está aquela situação da médica que acusou o filho de Lula de agressão e foi afastada do trabalho, né, está aqui a notícia da rádio Itatiaia, aqui na tela com a gente, vamos ver o que que aconteceu de fato, ó, a notícia de ontem, né, ó, 14, anteontem, aliás, 14 do 4, é, conteúdo, Estadão Conteúdo aqui da rádio Itatiaia, a Natália Esquincariol, foi a pessoa, é, que teve as agressões, as supostas agressões, né, a gente não pode cravar ainda, porque a investigação está em andamento, recebeu o atestado médico de 14 dias após comentários sobre a denúncia, médica que acusou o filho de Lula de agressão e afastada do trabalho, é, a Natália Esquincariol é a médica, né, foi isso que foi mal explicado aqui, porque tem gente falando que foi uma médica que acusou, não, a Natália Esquincariol, ela é médica e é a ex-namorada ou ex-esposa, a gente vai ler aqui a matéria e foi agredida pelo Luiz Cláudio Lula da Silva. A médica Natália Esquincariol, que acusou o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva, de agressões físicas e psicológicas, voltou a ser afastada do trabalho. O laudo do psiquiatra responsável pelo atestado fala em sintomas depressivos e associa conflitos conjugais ao caso. Natália obteve 14 dias de afastamento, nas redes sociais Luiz Cláudio compartilhou comentários pejorativos sobre a aparência da médica, publicados no Brasil 247. Na gravação, os jornalistas criticam a médica por ter levado o caso a público, olha isso, esse canal 247, muita gente, né, atribui ele a uma política esquerdista, né, um jornalismo de cunho esquerdista. Eles afirmam ainda que a pessoa que preserva a sua intimidade tem o caráter melhor, ou seja, devia apanhar e ficar quieta. O jornal do Estado, o jornal Estado de São Paulo apurou que depois disso a médica teve uma crise de ansiedade no trabalho, procurada a Natália não quis comentar o caso ou conceder entrevista. Você imagina o medo, né, dessa médica, né, dessa ex-companheira aqui, não sei se ainda tá companheira do Luiz Cláudio, né, mas você viu notícia na Globo? Você viu notícia na grande mídia em relação a isso? Não, né, todo mundo abafa. Agora você imagina se fosse o Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro que tivesse dado um tapa no rosto da companheira atual, ou da atual namorada, ou da atual esposa, ou estardalhasse que não seria feito, né, porque ali ficou a Rede Globo de campana em cima do Bolsonaro, os quatro anos, pra poder noticiar tudo de ruim, possível e imaginável que acontecia na vida pessoal do Bolsonaro. Por sorte dele, ou talvez por padrão de vida, não aconteceu nenhum escândalo familiar a ponto de ser noticiado, teve aquela questão do Flávio com os milicianos, acabou ficando por ali mesmo, não foi pra frente o julgamento, e fora isso, na questão pessoal, não teve nenhum estardalhaço, né, a esse ponto de uma agressão, ainda mais em tempos em que isso é absolutamente intolerável pela nossa sociedade. Então, é pra gente abrir o olho, é pra gente ficar atento e entender que o que chega até a gente, às vezes, não é a real dos fatos, e a gente precisa de canais livres, com oportunidade de esplanar a vontade como a gente aqui, que não tem apoio de governo, apoio de Bolsonaro, apoio de Lula, pra poder trazer pra vocês essas realidades. Cadê a grande mídia em relação a esse tema? Ou não é tão importante porque se trata de um filho do presidente atual? Será que seria a mesma coisa com o presidente, é o antecessor? Essa é a pergunta que eu deixo pra você. Falei demais? Deixe o seu comentário aqui, curta, compartilhe, deixe o seu joinha. E a respeito do exilamento que o pessoal tem falado aí, do pessoal do Twitter lá pra Argentina, é simplesmente isso aí se dá esses rumores, né, não tem nada confirmado, mesmo porque o Twitter continua operando tranquilamente no Brasil, essa fumaça do Elon Musk e o Alexandre de Moraes ainda vai dar o que falar, mas falam-se que a reunião do Elon Musk com o Milley teria sido em relação a um possível exílio dos funcionários do Twitter caso derruem a situação aqui no Brasil. Pode ser? Pode ser? O que você acha? Será que tem um cunho de verdade nisso? Ou simplesmente foi uma reunião entre um multimilionário e um líder da nação argentina, onde a gente sabe que tem reservas de lítio a dar com pau, que o Elon Musk tá de olho também? Deixe o seu comentário, curta, compartilhe e não se esqueça. Se inscreva, senão você corre o risco de não me ver nunca mais aqui no YouTube. Fala pessoal do canal Tiago Parisgiani, sejam todos muito bem-vindos e parece que o senador Sérgio Moro lembrou que tem um amigo, é, lembrou que tem um amigo influente, né, principalmente no PL aí, depois que teve um papo de que o PL decidiu recorrer, é, na decisão da sua cassação, pasmem, pois é, cadê o amor, né, entre o PL e o Sérgio Moro, nesse caso aí, todo mundo sabe que a votação acabou dando vitória pra ele, ele continuou no cargo do Senado, mas cabia recorrer, né, da decisão e o PL foi um dos partidos que decidiu recorrer, então ele lembrou que tinha um amigo que um dia transformou ele no super-ministro da Justiça e foi bater um papo com os assessores do Bolsonaro, vamos ver o que que tá acontecendo, matéria aqui do nosso querido Igor Gadelha, jornalista do site Metrópolis, né, ele traz aqui a seguinte matéria, Sérgio Moro procurou o assessor de Bolsonaro para cobrar explicações após o PL decidir ao TSE pela cassação do senador, meu amigo, o que que deu aqui? O senador Sérgio Moro do União do Paraná não reagiu bem à notícia de que o PL pretende recorrer ao TSE, não recorreu ainda, né, e pretende recorrer ao TSE no processo de cassação do ex-juiz, contrariando a promessa feita por Jair Bolsonaro de que a sigla não prosseguiria com a ação. Na semana passada, Moro procurou aí o Fábio Vangarden, advogado e assessor de comunicação do Bolsonaro, né, para cobrar explicações. O senador ouviu de volta que o ex-presidente segue atuando para que o PL desista do recurso. Nos bastidores, Moro também tem feito duras críticas a Bolsonaro por não cumprir a palavra. Aliados do ex-juiz avaliou que a decisão mostra que Bolsonaro não tem poder sobre o próprio partido atualmente presidido pelo polêmico Valdemar Costa Neto. Na terça-feira, dia 9 de abril, o TRE do Paraná absolveu Moro em ação protocolada pelo PL e pelo PT. Olha que coisa louca, o PL e o PT protocolaram a ação no pedido de corte, né, do cargo de senador do Sérgio Moro, assim que a gente pode falar de uma forma mais popular. No processo, os dois partidos pedem a cassação, né, a cassação do mandato dele no Senado por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A ligação é de que o ex-juiz da Operação Lava Jato teria cometido abuso por ter usado recursos do Podemos quando era pré-candidato da sigla à presidência da República para alavancar sua candidatura depois ao Senado pelo Paraná. Como é um dos autores da ação contra Moro, o PT também tem a prerrogativa de recorrer ao TSE contra a decisão do TRE. O partido do presidente Lula, inclusive, já anunciou que deverá apresentar o recurso nas próximas semanas. Eu acho que essa cassação do Moro vai acabar engavetada, né, na minha opinião isso não vai dar em nada, mesmo porque o pessoal do PT pode torcer o nariz por uma questão pessoal. O Moro foi o juiz que acabou condenando ali na primeira instância o Lula na Lava Jato. Tem essa rusga entre o presidente e o senador, porém o Moro, ele não é tão combativo como, por exemplo, o Deltan Dallanol. Deltan Dallanol estava fazendo um mandato combativo, né, à esquerda, apontando o dedo na cara. O Moro já foi até dar abraço e sorriso ali para o Flávio Dino. E temos aqui o espaço aberto para você, Sérgio Moro, o dia que quiser explicar. A gente já foi atrás de você via assessoria de imprensa pela Isabel e muitas das vezes a gente se frustrou porque não tem tempo nem de dar uma palavra aqui com o nosso canal e tudo bem, vem quem quer, né. Aqui é que nem o programa do Ratinho. Mas o espaço está aberto porque o pessoal gosta de você aqui, Moro, no nosso canal. E o pessoal faz perguntas porque você sorriu para o Flávio Dino, porque você quis concorrer com o Bolsonaro nas eleições anteriores e depois acabou desistindo. São perguntas que a gente precisa trazer para o foco quando você vier aqui no nosso canal, se é que um dia isso vai acontecer e eu acredito que vá. Nem que seja por um áudiozinho, sabe? Simplesinho, não precisa nem marcar live. Mas venha. Agora, eu acredito que o PL recue, né, dessa questão, principalmente porque o Bolsonaro tem influência, sim, no PL. Muita gente fala que o Bolsonaro vai trocar de partido depois de terminar as eleições. Agora, é um rumor que se tem nos bastidores. O União, que é o partido do Moro, seria, inclusive, uma das opções. O Moro está no União do Paraná, a parte do União. Então, a gente não sabe muito bem o que se passa nesses bastidores, é difícil de cravar, mas eu acredito que o PL recue e que até mesmo o PT recue, porque pode vir gente muito pior para a oposição do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está ali na dele, teve aquele papo de atentado do PCC, ele tirou um pouco o pé, né, sejamos, vamos, convenhamos e convenhamos. Ele tirou um pouco o pé. Ele não está sendo combativo, como na campanha, por exemplo, pontando o dedo na cara. Ele está fazendo o jogo político dele ali em Brasília, nem tão ao céu, nem tão ao mar, carregando as pautas de segurança dele, dele e a esposa, Rosângela Moro, também está lá. Então, eu acredito que isso não vai dar em nada. Mas é muito bom ver que o Moro lembrou que tem um amigo, né, inclusive o transformou em um super-ministro. Na minha opinião, um dos maiores erros que o Bolsonaro cometeu por ter colocado o Moro ali, ter tirado ele de onde ele estava, muito bem obrigado. Na Lava Jato, tocando ali as investigações como jurista. O erro do Moro, para mim, foi ter ido para a vida política. Acho que ele seria um fenômeno como juiz. Minha vida política, por enquanto, ele é mais um. Concorda comigo? Deixe o seu comentário curta, compartilhe, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela audiência e até o próximo editorial. Muito bem, meus queridos do canal Tiago Parigene, jornalista. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje analisando uma notícia bomba. É bomba. Pode comentar aqui, porque essa é bomba. Deixe o seu joinha aí também, porque está rolando muito desafio, né? Veio um neto do Lula esses dias aí falar que desafia alguém que apresente um crime do Lula. Tem vídeos do Lula falando que ele é o ser brasileiro que nunca mentiu. Não existe nesse mundo ser mais honesto do que ele. E aí veio o comentário de um economista muito influente aqui no Brasil, Hélio Beltrão, uma rede de TV que eu respeito muito, que é a CNN, que faz ainda um jornalismo que dá para se confiar nesse país que hoje em dia está em cada vez mais escassez. Entra uma verba do governo ali, a emissora não fala mais mal do governo. Está um negócio meio esquisito. Está esquisito? A CNN ainda tem o meu respeito. Por isso que eu vou respeitar a declaração que a gente vai assistir aqui. E o Lula pode se complicar e muito. Porque num evento lá no Mato Grosso, ele falou que se pudesse, ele faria um decreto onde é proibido mentir no Brasil. Será que o Lula passaria ileso em relação a esse decreto? Ou será que ele correria risco de ir preso? Você vai aqui apurar essa notícia junto comigo. Eu quero o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu joião e principalmente se inscreva aqui, porque tem muita gente passando pelo nosso canal e está se esquecendo de se inscrever e aí não me ver. Novamente trazendo aqui as verdades que podem se transformar o nosso Brasil num Brasil mais limpo, mais transparente, que é o desejo de todos nós. Vamos lá. Fala aí, Hélio Beltrão. O que é que só você viu em relação a esse possível decreto do Luiz Inácio Lula da Silva? Lula, ele mente costumeiramente sobre o vítima da Dilma, por exemplo, processo que foi legítimo, feito segundo a lei, avalizado pelo Supremo Tribunal Federal numa sessão presidida pelo próprio Lewandowski. Para o Lula se tratou de um golpe de Estado. O Lula mentiu recentemente sobre os móveis do Palácio da Alvorada, disse que o Bolsonaro levou os móveis, mas os móveis estão todos lá. O Lula mentiu sobre o número de crianças mortas na faixa de Gaza, ele falou que foram 12 milhões. Não reparou, não pediu desculpa, não era nada disso. O Lula mentiu ao dizer que nunca esteve no Triplex do Guarujá, mas tem fotos que registram a ida do Lula ao apartamento. O Lula disse numa viagem à França que no Brasil havia 25 milhões de crianças de rua. E depois ele confessou-se a mentira numa reunião filmada no Instituto Lula. O Lula disse que a esquerda nunca invadiu o Congresso Nacional. Já invadiu, pelo menos em três ocasiões, 2006, 2013 e 2014. O Lula mentiu ao dizer que o calote de Cuba e Venezuela sobre o Brasil era culpa do Bolsonaro. Mas os países governados por ditaduras pararam de pagar suas dívidas antes, durante o governo Temer. O Lula disse que a economia brasileira não cresceu nada em 2022, mas o IBGE mostrou que cresceu 2,9%. O Lula disse que as ameaças do TCC ao Sérgio Moro era uma armação do Moro, quando a própria Polícia Federal apresentou provas das ameaças. O Lula disse que o Brasil chegou a ter 16 milhões de jovens inscritos no Enem, mas o número máximo foi de 8,7 milhões. Eu poderia ficar aqui duas horas do Arena enumerando as mentiras contadas por esse homem. Agora vem a mentira de hoje. Porque o Lula não foi preso por uma mentira, como ele disse. Ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, foi confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça e acabou solto por tecnicalidade. Então, nesse sentido, no Brasil dos decretos absurdos que a gente está vivendo... Tá bom, né? Eu acho que já deu para contextualizar. E aí você aí que está querendo cumprir o desafio do neto do Lula, mostrando algumas mentiras, ele quer um documento que prove o crime também. Essa do Sérgio Moro é muito nítida para mim. Ele brincou, ele fez graça, ele riu. Enquanto o Sérgio Moro estava ali tendo ameaças, inclusive a gente quer o Moro aqui no nosso canal, a gente não vai desistir. E o Moro estava com problemas maiores agora, né? Teve até um julgamento aí para ver se ia tirar a cadeira dele no Senado. E eu acho que agora a gente pode tentar uma nova empreitada aí para falar com o Sérgio Moro diante desses desafios, né? Quando ele fala que nunca mentiu nem nada e nunca sugeriu, né? Que nunca teve nenhum ato corrupto nem nada. Poxa, que ser iluminado que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente não gosta é quando a pessoa erra e não assume. Porque fica feio, né? Errou, mentiu, tudo bem. Assumiu, foi preso, pagou a sua dívida com a sociedade. Você acha, pede desculpa e segue. Agora a pessoa saiu da cadeia com um revanchismo absurdo, querendo tacar todo mundo que prejudicou ele na visão dele. Ele não fez nada de errado. Ele foi condenado erroneamente, injustamente. Três instâncias o condenaram injustamente. E ele fica com esses papos hipócritas, né? De que nunca mentiu, de que nunca errou, de que nunca fez nada de errado. Então significa que tudo que ele fez ele não se arrepende de nada. Tudo certo o que ele fez. Por isso que ele foi premiado novamente com o terceiro mandato aqui no Brasil. Eu acho que não. Eu acho que muita gente que elegeu o Lula, votou no Lula por simplesmente não gostar do Bolsonaro. A gente tá fazendo algumas enquetes aqui na rua e tá chegando essa resposta pra gente. E teve muita gente que votou no Bolsonaro no primeiro turno, que depois, devido a oratórias equivocadas do Bolsonaro, acabou deixando de votar no Bolsonaro. Entendeu? Por isso que a gente traz aqui a real. A gente tem que gostar de um. Tem que escolher um. Mas esse um foi perfeito? Esse é o questionamento. Perfeito? Perfeito não tem. Perfeito não tem. Eles sempre vão errar. E aí você tem que escolher o que erra menos. Na minha opinião, tá bem nítido quem errou menos aqui no nosso país. Quero o seu comentário aqui. O seu joinha, o seu compartilhamento e principalmente a sua inscrição no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra você sempre receber os nossos editoriais. Um grande abraço do amigo Thiago Parigiani, jornalista por um Brasil melhor.